Minhas maravilhosas, eu tô passando aqui muito rapidinho só pra desejar pra vocês um feliz Natal, com muito amor, muito carinho, muito respeito. Cada uma de vocês possa ter uma ceia farta, que vocês tenham muita, muita saúde, que vocês possam estar próximas das pessoas que vocês amam, que amam vocês também. E eu queria lembrar de vocês, pra vocês se amarem, pra vocês gostarem de vocês mesmas, pra vocês respeitarem o próximo, pra amar o próximo. Então, prezam sempre pelo amor, pelo respeito. Tem sido momentos difíceis e complicados, mas eu tenho muito amor quando eu gravo meus vídeos e eu fico muito contente com todo o amor, todo o carinho que eu recebo de vocês. Eu sou muito grata, muito, muito grata do fundo do meu coração. Eu sou muito privilegiada de poder fazer aquilo que eu gosto e eu sou muito grata, gente. Claro, sempre tem aquelas pessoas que vem aqui e me xinga, tem os haters que vão em vários vídeos e eu me xingar. Mas tem aquelas pessoas que me escrevam mensagens de amor, de carinho. Tem as pessoas que me fazem críticas, que me ajudam a melhorar o canal. Que fazem sugestões também. E essas pessoas são incríveis, porque é muito mais raro uma pessoa parar e fazer elogio pra outra pessoa do que alguém achar defeitos em tudo que a gente faz, né? Então, eu sou muito grata por cada uma de vocês, pessoinhas maravilhosas, que vêem aqui meu canal. Então, muito obrigada por vocês estarem comigo em mais esse ano. Tem as meninas que sempre estão aqui. Sério, gente, eu sou muito, muito grata, tá? E lembrem-se de amar o próximo, de estar próximo das pessoas que você ama. E o mais importante de tudo, gente, é saúde, amor e respeito. O resto a gente dá um jeito, né? Então, é isso. Eu só queria desejar pra vocês um Feliz Natal. E que vocês sejam muito felizes nesse dia e todos os outros dias, tá bom? Eu amo muito vocês, adoro cada uma de vocês, do fundo do meu coração. E o que eu puder fazer pra retribuir todo esse amor, todo esse carinho que eu recebo, eu vou fazer pra retribuir, tá? Porque vocês são demais do fundo do meu coração. Então, enfim, muito obrigada, tá? Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!